A quadrilha tá formada, dia a dia assiste a batalha Quatro e vinte é só fumaça, falado não arruma nada Só dólar movendo minha cota na firma, apliquei buscando resultado Nossa recompensa foi ouro, nós morre de vez ou virar Milionário público, eu sou vício demais Vídeo lugar onde nós vejo ciclone, jacaré no peito do pai Os menores façam sem pala no ponte, queimando verde ficou no ar De Romeu no rosto pra não ter mistério, piscar errado que ela sai Do lado só para, não deixe no certo, não engate da Z1000 Se o universo já não vai passar despercebido, foi pra derreter no asfalto Pois ninguém vai poder tirar meu sorriso, mais uma noite na contenção Sem oração me deforço bastante, já não destruiria meus passos Ensina a cautela, meu filho, levante o sol de um novo amanhecer Vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, nessa selva é Deus por nós A cara é conquistar, de um novo amanhecer Vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, nessa selva é Deus por nós Essa cara é conquistar DJ, DJ W, porra A quadrilha tá formada, dia a dia se estende a batalha 4 em 20 é só fumaça, baladona arruma nada São dólar movendo, minha conta na firma, apliquei buscando resultado Nossa recompensa foi ouro, nós morre de vez ou virar Milionário, porque eu sou vício demais Vídeo lugar onde nós vejo ciclone, jacaré no peito do pai Os menores façam sem pala no ponte, queimando verde ficou no ar De Romeu no rosto pra não ter mistério, piscar errado que ela sai Do lado só para, não deixe no seto, no engate da Z1000 Sua inveja não vai passar despercebido, foi pra derreter no asfalto Hoje ninguém vai poder tirar meu sorriso mais uma noite na contenção Sem oração me deforço bastante, já não dentro via meus passos Disse na cautela, meu filho levante E o sol de um novo amanhecer Vitória terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, nessa selva é Deus por nós A cara é conquistar, pro novo amanhecer Vitória terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, nessa selva é Deus por nós A cara é conquistar DJ, 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 W, porra E aí, Riguinho, Funkin' Song Vamos pra pedrada pra elas E aí, Riguinho,ош Merешь demonstrated E aí, Riguinho Ei, R el te ch CS Tchau, tchau E aí, Riguinho, zou E aí né, Riguinho E aí, Riguinho Eu penso EsseOM E aí Experim Aí E aí O que é isso?